Olá pessoal hoje vou mostrar para vocês a nossa primeira variação do passador um por um nós conseguimos aqui algumas variações e aos poucos passando para vocês eu vou mostrar essa aqui para vocês ó vamos lá eu começo ela desta forma aqui ó faço um x passa aqui pela direita do x em cima de um vai ficar desse jeito aqui ó venho aqui ó em cima desses dois entro aqui no meio desta forma aqui ó o passo é em cima desses dois novamente dou a volta lá por trás e passo aqui ó por cima de dois por baixo de um assim ó e essa é a nossa primeira variação e até aqui vai ficar desse jeito ó e para dar sequência vamos passar aqui ó sobrou dois de cá vou passar em cima de um embaixo de um aqui ó e virou a tabinha para cá minha base e e chegou ela só um pouquinho e 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 Por cima de dois, giro lá por trás, volto aqui ó, por cima de dois, por baixo de um. Volto aqui novamente ó, passo por cima de um e volto aqui ó, saio do lado de cá, aqui não vai mudar mais pessoal. A gente vai nessa passada até o final, então vamos de novo ó, ele é por cima de um, por baixo de um, por cima de dois. Então vai assim ó, por cima de um, por baixo de um, passa por cima de dois, dá a volta lá por trás, vou mostrar mais uma vez pra vocês ó. E volta agora ó, por cima de dois, por baixo de um. Passo aqui ó, por cima de um e volto por baixo ó. Passo aqui ó, vamos seguindo, não tô ajustando muito pra ficar mais fácil as nossas passadas. Passo aqui ó, volto aqui ó, por cima de um, por baixo de um. Não muda mais, a gente vai fazer mais que talvez alguma passada fica melhor pros amigos entenderem ó. Por cima de dois, dou a volta lá por trás, prendo ele com o dedo lá atrás. Passo aqui ó, passo aqui ó, por cima de dois, por baixo de um, que ele fica sempre ali meio escondidinho ó. Então é só lembrar que é por cima de dois aqui e por baixo de um ó. Passo por cima de um ali, volto por baixo, saio aqui do outro lado ó. Passo aqui ó, é sempre assim, minha agulha já pratiquei tanto isso aqui pessoal, desde que eu vi o primeiro pra fazer essas variações. Que ela entortou a ponta, às vezes atrapalha algumas passadas ó. Algumas ajudam, outras atrapalham. Então vou ter que fabricar mais agulhas, as minhas já estão acabando. Continuando aqui ó, por cima de um, por baixo de um aqui ó. Esse ficou um pouquinho apertado, não queria que ficasse apertado, mas vamos lá. Chego ele. Vamos passar lá por trás ó, por cima de dois. Volto aqui ó, por cima de dois, por baixo de um. Desta forma. Centralizar mais um pouco aqui, às vezes sai do foco, mas a gente tenta fazer o melhor possível. Então a gente vai olhando a câmera, olhando a trança, às vezes sai um pouquinho pessoal. Mas qualquer coisa, desculpe aí. E a gente vai continuando aqui ó, por cima de um. Entra aqui no meio ó. Eu deixei ele dar uma apertadinha, não era pra... Pra ter apertado, mas vamos seguindo então né. Como eu falei com a... Com a entortadinha da minha agulha. Complicou um pouquinho, mas a gente vai esse mesmo. Então pessoal, essa aqui é a nossa primeira variação. Vamos finalizar ela aqui agora mais uma vez. Por cima de um. Por baixo de um. São várias... Umas três ou quatro que eu já consegui variações, a gente vai passar aos poucos. Pra finalizar a gente pode fazer igual o outro mesmo pessoal. Cada um escolhe aqui ó. Vou passar aqui por baixo de dois aqui ó. Cada um escolhe o jeito melhor de finalizar. Como é que eu vou sair por cima de dois. Vou voltar aqui por baixo de dois. Passar por cima de um aqui e voltar pro outro lado ó. É bom finalizar passando por baixo assim porque... Igual eu disse lá na... Antes da variação, aqui atrás passa por baixo e fica mais alto. E... Eu posso finalizar aqui, eu posso seguir aqui assim por exemplo ó. Por cima de um... Por baixo de um. Posso parar por aqui. Posso ir lá e voltar ele aqui também ó. Então... Vou só voltar assim e finalizar pra cá ó. Cada um amigo pode finalizar de um jeito ó. Vou dar uma ajustadinha nela. Então... Essa aqui pessoal é a nossa primeira variação. Ela é assim ó. Por cima de um, por baixo de um... Por cima de dois. Tá vendo que... Ficou... Uma variação bem bonita. Ela é essa mesma aqui ó. Só porque que... Eu tô com a base mais fina, tá vendo? Mas... E... É a mesma variação. Bem bonita e... Agora eu vou mostrar pra vocês... A diferença do um por um pessoal. Olha aqui. O azul é um por um ó. O branco... É a nossa primeira variação. E... Lembrando que... Tem mais variação. Tem essa aqui que vai ser... O nosso próximo vídeo. E se vocês olhar assim... São bastante parecida. Mas é porque... A corda... A junta... Deixa os tentos muito... Colado no outro. Se eu vou fazer no tento... Se eu pegar o seu tento de couro... Cada um vai ter... Uma espessura... Uma largura diferente. Porque... São algumas mudanças e... No próximo vídeo a gente mostra... Outra variação pra vocês pessoal. A gente já conseguiu umas três aqui... Ou quatro se eu não me engano. De acordo que a gente foi conseguindo... A gente vai passando pra vocês. Até o próximo vídeo.